A maternidade doutor peregrino filho em Patos agora conta com um cartório de registro civil O serviço recém-inaugurado chega para facilitar o registro do nascimento das crianças garantindo assim o pleno exercício da cidadania e dos direitos fundamentais com a emissão da certidão de nascimento A implantação do cartório dentro da unidade infantil é uma ação do governo do estado em parceria com o poder judiciário e a prefeitura de Patos que vai garantir que os bebês sejam registrados antes de terem auto hospitalar O serviço de cartório aqui da maternidade doutor peregrino filho já registrou sete bebês logo após o parto e eles já vão sair aqui da unidade com a garantia de existirem oficialmente Para a diretora Céfura Cândida a implantação do cartório dentro da maternidade é uma conquista e que traz muitos benefícios para as famílias de todos os 89 municípios que a unidade atende Nós tivemos agora no dia 26, nessa última terça-feira, 26 de abril o nosso primeiro registro civil realizado pela unidade interligada de cartórios aqui dentro da maternidade peregrino filho Então assim, foi um momento importante, visto que a gente está conseguindo garantir mais um direito na verdade um dos primeiros direitos que o cidadão tem que está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal que diz que nós temos o direito ao registro civil Infelizmente essa atividade por um longo período ela não acontecia aqui dentro da maternidade Então nós unimos forças, o poder judiciário através do Tribunal de Justiça da Paraíba a quem eu quero agradecer imensamente a pessoa de doutor Bruno a pessoa de doutor Erli e do desembargador doutor Fred que assim, foram muito sensíveis e nos ajudaram bastante nesse momento de implantação Foi uma união de forças do poder judiciário, do governo do estado e também da Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social Então nós unimos essas forças e conseguimos desde terça-feira iniciar esse registro civil desses recém-nascidos nascidos aqui na maternidade peregrino-filho Hoje em dia a gente chama o serviço de unidade interligada de cartórios Por que unidade interligada? Porque esses dois cartórios daqui de Patos que estão prestando esse serviço dentro da maternidade peregrino-filho eles estão via internet conectados com os demais cartórios desses outros municípios que fazem um credenciamento via jurídica Então, por exemplo, a gestante é de um determinado município extra-Patos, fora-Patos Então ela pode vir aqui, fazer o seu registro o cartório que a receber aqui vai encaminhar todas as informações para o cartório da sua cidade e aí esse cartório da sua cidade emite, faz o registro lá e lança novamente para cá para que a mulher saia daqui com o registro em mãos Com o cartório disponível na maternidade, as mães aprendem durante o pré-natal quais os documentos necessários para registrar o bebê inclusive que podem fazer a certidão de nascimento sem a presença do pai Essa gestante, ela é orientada já, ela deve ser orientada no pré-natal lá na sua unidade básica de saúde A gente já tem conversado com a Secretaria Municipal de Saúde no sentido dessa orientação Aqui na maternidade, o nosso serviço social também faz essas orientações assim que a gestante entra tanto para a gestante como para o acompanhante seja o pai que vem acompanhar, seja algum parente próximo que venha fazer esse acompanhamento Quais são os documentos que a gestante precisa trazer à maternidade para que o seu RN saia daqui registrado? Então seriam os documentos pessoais, como RG, CPF O registro de casamento, se essa gestante ela tiver, for casada e tiver registro Caso ela não seja casada e o acompanhante, o pai da criança estiver aqui presente ele traz também os seus documentos pessoais e obviamente faz o registro Agora vale ressaltar, Roberto, que antigamente só o pai podia fazer o registro e hoje não Caso aconteça do pai estar viajando, não esteja aqui presente no momento do parto e a mãe precise sair, tenha alta, precise sair da maternidade e quer sair com seu filho registrado ela pode, com seus documentos pessoais, fazer o registro O nome do pai fica em branco, mas aí no momento que ele retornar à cidade ele procura o cartório em que a criança foi registrada e aí inclui o nome dele também Então o cartório ele emite uma nova guia retém a guia passada e emite essa nova guia atualizada com o nome do pai Céfora reforça outros benefícios que esse importante documento proporciona Traz um grande diferencial para a gente porque nós estávamos com um déficit muito grande na parte de vacinação A gente atualmente tudo é sistema, tudo é internet, tudo o SUS hoje em dia é um SUS que evoluiu Então o que é que acontecia antes aqui? Como a gente não tinha o registro da criança Então a gente executava a vacina, a gente garantia a vacina ao nascer dessa criança, desse RN Porém a gente não informava, não tinha como informar porque para eu informar para o SUS eu preciso do primeiro documento desse RN Agora a gente vai conseguir fazer isso de forma legal, de forma correta E é importante também frisar o benefício que a população vai ter De ter o seu direito garantido, do seu registro civil Também de participar de alguns programas federais Visto que hoje em dia para a inclusão na maioria dos programas federais E até programas municipais como a gente tem o próprio pai O programa da primeira infância Há necessidade de que esse recém-nascido esteja com o seu registro civil Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui Os três órgãos competentes Poder Judiciário, Governo Estadual e Prefeitura Municipal de Patos Nós estamos garantindo, dando ao povo o que é do povo Que é o seu direito de existir O governo da Paraíba investe para facilitar a vida das pessoas Por isso está fazendo a avenida que liga o bairro do Altiplano Ao Hospital Universitário em Jopessoa Tem também o sistema adutor do Curimataú Que vai levar água de qualidade para milhares de famílias Na área de habitação foram entregues 500 unidades No novo residencial Irmã Tonieta em Santa Rita Governo do Estado Somos todos Paraíba Governo do Estado Governo do Estado